Bom gente, no Mulheres Impossíveis de hoje a gente está trazendo uma entrevistada à altura, literalmente à altura. Esse enquadramento está perfeito, se abrir mais um pouquinho não funciona, né? Porque ela realmente é a altura do Mulheres Impossíveis. Agora vamos lá, olha o tamanho dessa pessoa. Aqui no nosso M.I. de hoje, Lana Lopes, Miss Piauí. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, meu amor. E a Lana vai levar a gente para escolher uns biquínis, né? Sim, sim. Vamos lá, porque provavelmente eu vou passar o fim do ano numa praia. Detalhe, a pessoa acabou de chegar na praia e já está negocinhando pra ir de novo, né? Lógico. Não acho nada por praia. Adoro. Então vamos lá, escolher biquíni? Vamos lá, vamos lá. As meninas vão adorar, vamos lá. Então vamos lá, lindy. Separei alguns looks para te mostrar que eu adorei. Agora, Lana, você tem essa coisa de pegar acessórios? Porque essa época... Eu estou vendo, olha aqui. Adoro, né? Estou lindo, pulseira. Vamos escolher um chapéu agora? Porque é muito bacana, principalmente na nossa região, para se proteger, né? Além de ficar linda. Vamos lá. Vamos lá, gente. Gente, olha essa, que linda a babelha. Perfeita, né? Nossa senhora, fiquei louca. Olha esse chapéu, o que tu acha? Combina com tudo, o nude é perfeito, né? Nude, nude está sempre na hora. Então esse dá pra casar com todos os biquínis que vocês escolheram? Sim, 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 principalmente com o branco, né? Espera só um minutinho, tá? Ficou bom? Olha aí, que visual. E os meninos que também esperaram, os garotos, os homens que também esperaram para ver esse desfile de Lana Lopes com o biquíni de Reveillon, chegou o momento. Um, dois, três, com vocês, na passarela, Lana Lopes! Oh, gente! Pena, eu não posso desfilar de só de biquíni. O Miss Piauí me proíbe. Moema, Deus da Ará. Eu vou levar todos, adorei todos. Vou levar esse experimento aí tão lindo, maravilhoso. Verdade, me dá um super beijo pra Moema, Deus da Ará, que deu essa colaboração fantástica pra gente. Bom, e é aqui nesse espaço, o maior clima praia, que a gente continua aqui o nosso papo com a nossa querida Lana Lopes. E agora a gente vai falar sobre o seu trabalho em si. Ser Miss, o que que tem de mais legal em ser Miss e o que que tem de mais chato? Mais chato, a cobrança. Muito? Nossa, demais. Com relação a que, assim, a ter que estar bonita o tempo todo? Postura, saber o que falar, deixar o que falar. As pessoas falam muito, né? Muito. E o que que é mais legal? O que é legal? Sabe, conhecer as pessoas que eu conheci até hoje. Viajar também, né? Viajar. Sempre que é um pouco cansativo, mas é bom, olha. É bom. Eu me lembro que quando você foi eleita, teve uma crítica muito pesada, né? Principalmente com relação a algumas pessoas da imprensa. Te criticaram muito. E hoje, o que você diria pra essas pessoas? Obrigada. Sério, porque foi um, acho que foi onde eles me botaram na mídia. Quanto mais falam de mim, melhor pra mim é. Eu acho que é assim. Ah, meu bem, venenosíssima essa Miss, adorei. Obrigada, né? Vou usar isso agora com as pessoas que falarem de mim. Obrigada. Me diz aqui uma coisa, você vai passar a faixa quando? Eu não sei exatamente, mas em fim de fevereiro, entrando em março, acho que provavelmente saiba. Já no próximo ano, é isso? E aí, você vai continuar a sua carreira de modelo? Porque você tá bombando, né? Tem outdoor aí, tudo quanto é marca, você tá envolvida. Você vai continuar trabalhando com isso? Pretendo, pretendo. Eu tô provavelmente em março, eu estaria indo embora novamente. Não sei se é de certeza, mas provavelmente sim. Ah, e fica pouco tempo aqui? Isso. Depois de entregar a faixa, esse fim de março, eu tô indo embora. Antes de entrar pra essa vida de Miss, você já fazia trabalho, já tinha um trabalho de modelo? Não interessei, né? Eu tinha desistido, mas pra estudar mesmo. Como eu já falei pra você, eu já fui em Londres, voltei, mas lá eu disse, vou voltar só pra estudar. Aí surgiu essa oportunidade. Tinha um preconceito por você ser do Piauí? Você sentiu isso? Não. Então, meio que viagem, né, galera? Tem gente também que... Não, no Piauí não. Porque não sou só eu do Nordeste. Tem o Maranhão, como a Paraíba. Paraíba ficou em terceiro, se eu não me engano. Foi em terceiro, segundo, terceiro. Ela ficou em 35, isso eu tenho certeza. Então, eu acho que, assim, não tem nada a ver com o Nordeste. Você tem que chegar lá e seguir seu caminho, saber o seu objetivo, onde você quer chegar. Então, meio que a cobrice, né, que a gíria que o povo usa, nesse meio, não é por isso. Não. E por que é? Olha, porque, como sempre tem os favoritos, o Sul é bem favorito lá. Vocês sabem que pra ganhar uma do Nordeste é uma raridade, uma vez em mil anos. Então, sempre é Sul, sempre é Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Sempre fica por ali, né? Minas Gerais, sempre. Você já foi com essa ideia? Ou em algum momento você disse assim... Não, eu fui pra mim ficar, pelo menos, entre as cinco. Eu tava com esse objetivo. Mas tiraram de mim lá, né? E aí, cara, quando disseram assim, olha, qual foi a sensação que você teve? Olha, de missão cumprida também, sabe? Mas eu sabia que deixava muita gente decepcionada aqui no Piauí. Mas eu fiz o que eu pude. E aí? Tá namorando? Prefiro deixar em off, vamos lá. Ou tá pegando, passando rolo. Uma vassourinha. Não, 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 não. Vamos lá, vamos continuar. Melhor não comentar. Melhor não comentar. Então tá, já entendi mais ou menos isso. Bom, Lana, eu queria agradecer você estar aqui conosco. Muito obrigada pelas dicas de biquíni pra você que vai curtir as férias aí na praia. Como a Lana vai passar o Réveillon aonde? Provavelmente em Marseillot. Praia. Praia, praia. Míssima. Ai, que inveja. Fiquei com inveja agora. Vamos, vamos? Vamos organizar. Lana, muito obrigada mesmo. E seja bem-vinda ao Mulheres Impossíveis. Obrigada. Obrigada a você por ter me convidado. Beijo, galera. Tchau. Tchau, tchau.